Bem, para vocês fazerem uma furação circular, uma interpolação circular, vocês vão apertar nesse botãozinho aqui. Então, vai apertar, aí você vai definir o raio que você irá trabalhar. Se a sua peça tem um diâmetro de 60 milímetros, então você vai trabalhar com um raio menor do que 30, para não fazer a furação na aresta do círculo. Então, vamos colocar aqui como exemplo um raio de 20. Você vai digitar 20 e vai clicar aqui em Enter. O 20 vai aparecer ali em cima. Apareceu agora ST Angle, que é o ângulo padrão, que você vai deixar em 0. Você pode digitar aqui 0 e Enter, para o 0 subir lá para o X. End Angle, ângulo final. Então, você vai digitar aqui o ângulo final da circunferência, que é 360 graus e vai dar um Enter. O número de furos, Holy Number. Vamos fazer 6 furos. Você digita 6 e aperta Enter. Direct, direção. Se você mantiver o 0, vai ser um furo na direção horária, no sentido horário. Se você colocar 1, vai ser anti-horário. Vamos manter o 0, né? Digita 0, aperta 0 e aperta Enter. Pronto. Automaticamente, o display já lhe dá as coordenadas dos furos. Holy 1, que é furo 1. Você vai se movimentar em X, menos 20 e não vai se movimentar nem Z e nem em Y. Para ir para os próximos furos, você vai apertar na setinha. Furo 2, furo 3, furo 4, furo 5 e furo 6. O macete é CX. CX está dizendo que você vai ter que se movimentar em menos 10. Então, você vai ter que se movimentar aqui, longitudinalmente, né? Até chegar no 0. Y está dizendo que está em 17.320. Você vai ter que se movimentar transversalmente até que fique todos os números 0 aí, ok? E aí você vai chegar justamente no local onde deve fazer a furação. Então, essa é a operação de interpolação circular, né? Furação circular. Espero que tenha gostado.